Por que você chorou? Por que está chorando? Quer o pai também? Quer o papaioto, vovô? Você também quer o papaioto? Oh, meu Deus! Todo mundo querendo o papaioto. Agora está até caminhando o papaioto ali, ó. Com o nome cheirando. E aí? E aí? E aí? Ela é chorando Eu choro de vela e chorando, sabia? É tudo uma mina de água aqui Chorando, que saudade do pai Vendo o vídeo Vendo o vídeo Vendo o vídeo Amém. 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 Gente, vocês viram ali, né, a Valentina e a Catarina se acabando de chorar, meu pai até tentou ver se distraía elas, fingindo que tava chorando junto, mas não resolveu. Choraram, gente, chorou um monte. Filmei tudo ali, como vocês podem acompanhar. Foi um vídeo delas que eu postei no meu Instagram com o pai, e elas viram esse vídeo hoje pra quê? As duas choraram a manhã inteira. Só se acalmaram porque eu pedi pra elas saírem, ó. Tô aqui fora brincando agora. Aí elas se acalmaram um pouco, e eu postei lá esse vídeo, né, pra mostrar que amor lindo, né, um filho sente pelo pai, um amor sincero, um amor que não pede nada em troca. E eu vim ali compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E nós estamos aqui de férias na casa dos meus pais, e meu marido não pôde estar conosco porque ele trabalha, né, trabalha registrado, não pegou férias, não conseguiu pegar férias. E elas, como pegaram férias da escola, eu aproveitei pra vir aqui com elas, né, nós moramos em Curitiba, e meus pais têm uma casa aqui em Santa Catarina, e moram aqui em Santa Catarina, e moram um pouco em Mato Grosso. Daí eles estão aqui em Santa Catarina, e eu aproveitei pra vir com elas, né, estamos aqui aproveitando esse momento. Só que o meu marido está em Curitiba, aí já viu, né, as filhas grudadas do jeito que é, todo dia à noite, gente, é um chororô danado aqui, querendo o pai. Elas estão com uma meia dele, a gente nem tive a cabeça, a ideia de trazer uma peça de roupa pra elas, nada. Aí é uma meia que veio perdida nas minhas coisas dele, cada uma pega um pé dessa meia e dorme cheirando, sabe? E amanhece o dia com essa meia, no domingo a Valentina perdeu a meia, foi um caos. Minha mãe revirou a casa inteira procurando a meia, nada, eu revirei nada, até que a gente conseguiu convencer a Catarina a dar a meia pra ela. Mas foi assim, ó, aquele caos terrível. É, daí depois elas encontraram a meia, tava misturado nas minhas roupas, e agora tá tudo ok, gente. Elas já estão aqui brincando, ó, já passou o chororô, né, Vale? Sim. A Catarina pisou no cocô, a Valentina tá ali limpando o tênis dela. E foi isso, gente. Não pensei não, mãe. Então ficam todos, até um próximo vídeo. Beijo.